E aí, piazada! Beleza? Chutem, onde é que nós estamos? Estamos em Lajeado, Rio Grande do Sul, na terra do mais conhecido como Traída na Linha, Jonathan. Estamos aí, fizemos uns 800 quilômetros para chegar aqui. Olha o que tem ali nos esperando, dois caiaques, um barquinho. Aqui está o Nene da Monster, mais dois caiaques. Estamos indo com as terras do Jonathan para dar uma pescada. Olha o Fernando aí também, voltando a ativa depois de um ano. Nós vamos trabalhando aí, botar as coisas em cima e vamos nos mandar no meio do mato para fazer uma pescaria. Beleza? Acompanhe aí que vai ser um final de semana, hoje é sexta, vamos pescar, tentar pegar uns dourados, sábado e domingo. E aí vocês acompanham, beleza? Valeu! Tá brincando? É, mano. O mundo tá cheio de gente assim. Tem que fisgar, Jonathan. É, não precisa travar no carretel, mas dá uma cisgada. Cara, a boca dele é dura igual um ferro, cara. Tem que dar uma chasqueada, não precisa segurar o carretel, mas dá uma chasqueada. Se segurar o carretel, estoura a linha. Pô, tomou linha, coisa mais linda. Eu achei que, na verdade, ele forjou, mas beleza. Tu não viu a carretilha abrindo ou não? Eu não. Tu filmou? Filmei. Ah, então tá bom. Pelo menos isso. Ótimo, Jonathan, já perdeu 100 pila. Não quero dizer pra tu não desanimar, cara. Porque tu já tá descontente com essa cabeleira aí. Tô com medo que você tire do barco. Nene! Aê, Nene! É o monstro do rio! Rei do rio! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tira a linha da água, quem tá venindo lá. Segura aqui que eu vou pegar o vulga. Não, pega tu que daí eu tô filmando, melhor. Pega o vulga, pega o vulga. Toma, toma! Eita merda! Peraí, peraí. Ó, maninha. Segura, segura. É, não deixa soltar. Vai devagar, vai devagar. Deixa ele vir. Quando subir a linha, ele vai soltar. E daí tu dá uma filmadinha que ele solta. Caralho, porra! Por isso que é um guia, né, meu amigo? Pega ali o alicato. Cadê o alicato? Vai lá, já que tu não pega nada. Ô, bota, bota o alicato. Uai, é um bife, né? Mas esse é pequeno, cara. Ô, Fernando, tá louco. Caralho, velho. Aí, gurizada, entrou o primeiro, adoradinho. O Jonathan agora, tamo revezando aí, ó. O Nene fisgou. Dourado na linha, vai ser o meu novo caralho. Olha aí, ó. Jonathan, brincando com o bichinho. Nunca pegou, né? Eu já tinha pegado ele. Ah, desculpou! Soltou! Eu acho que eu... Não sei se eu filmei isso. Valeu, valeu. Show, show. Vamos lá, vamos atrás demais aí. Top. Meu... Porra, o cara, nem pegou e eu já tô contente. Caralho. Não, e o salto do bicho? Ah, vai sim. Fala aí, Fernando. Tesão ou não é? É muito massa, cara. É? Pô, o Fernando é emocionado aí, cara. É muito louco. Cara, tu tem que... Eu tomei aquele pique lá, cara. Não, só a ver se que tinha. Não, só a ver se que tinha mesmo. Não, é lindo, cara. O dourado é lindo. E pula, tu viu? Tá pulando, douradito. Tá pulando, douradito. Ah! Aí ele joga só, velho. Eu parei que ele ia pegar o pedaço. No primeiro arremesso, hein? Eu plantei a preda, por favor. Tomando a preda. Quer soltar um pouco a pichão? Hoje, vamos lá. Eu quero brincar. Eu quero brincar. Eu quero brincar. Eu quero brincar. Meu Deus. Você tem que ter pressa. Ah! Só não deixa ele esticar ali. Ah! Dourado by Rio Jacuí, hein? O primeiro dourado tá vindo. A gente viu que esquece, porra. Caralho, eu tô tremendo, velho. Ah, ué. A perninha tem que tremer, cara. A perninha tem que tremer. Pô, eu vou pescar pra ele amanhã. Eu prendi a pedra. Vai, vai, que o Carpito pega um. Vai, vai, vai. Vai, que o Carpito pega um. Caralho, pernando. Aí, ó. Tá tremedendo lá. Pera aí, eu vou dar o Passaguá aí. Tá, o Passaguá tá lá atrás. Já pega. Pela cabeça. Pelo amor de Deus, não vai por trás. Pela cabeça, hein. Ô, Jhonor, quer puxar com varinha quantas libras? É, 13, 14. Pera aí, pera aí que ele tá indo pra trás. Cuida aí, ele vai dar a linha. Não, tá tranquilo. Pode ir que tá longe. Primeiro dourado dentro do rio que eu passei a vida toda, cara. Primeiro arremesso. Primeiro arremesso. É, um douradinho de quatro quilos, não vai. É. Pela cabeça. Pela cabeça. Ó, então vai. Qualquer jeito. O produtor é ter não errar. Olha que lindo, cara. É o rei do rio, não tem jeito. Não, espera aí. Deixa ele pegar. Calma, calma, calma. Deixa ele não errar bem. É. Deixa um pouquinho mais longo ali. Toma, toma, toma. Fio drone, hein. Fio drone. Fio drone. Fio nariz. Tá numa garatea só, hein. É, ué. Vai, meu amor. Deixa ele pegar. Escapar não, não é nada. É, não pegou no outro. É. Caralho, primeiro arremesso. Deixa um metrinho de linha e vem levantando. Calma, calma, calma. Pela cabeça, pelo amor de Deus. Cara, se tu botar por trás, tu vai empurrar a garatea pra fora e vai tirar do peixe. Põe pela cabeça agora. Não, põe por trás. Não, gente. Gente, é pela cabeça, gente. Mas tá louco. Faço isso pra vida... Pega no rabo, Diogo. Pega no rabo. Pega no rabo, Diogo. Pela cabeça, homem. Não assim, por baixo. Meu, me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Vem na frente, vem na frente. Aí. Pega no rabo, não pega na mim. Pega no rabo. Caralho, velho. Pegou no rabo e ele me deu o corpo. Só pude que vim no barco pra não ver. Puxa, põe, 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 põe a raninha. Põe no barco pra não ver. Caralho, tem que... Ah, porco, Diogo. A favor do sol, a favor do... Isso aí, que lindo. Olha aí, galera, o Jonathan pegou no primeiro arremesso. Primeiro arremesso, sentei uma garateia agora ali. Tira de lado, né? Show. E aí, Jonathan, tem a mãozinha? A perninha tremeu? Tá tremendo as perninhas? Ah, tem, quando o peixe é bom, a perna treme. Cara, dourado é dourado, meu Deus. Pode falar o que quer, dourado é dourado. Só eu aperto o dedinho e tudo mais. Como é que abre o frio? Aí, gurizada, ó. Já faz um discurso daquele papo. É, isso aí. Como é que é? Tá fudento disso, turinador. Tá, já tá gravado. Seguinte, ó. O rio aqui que eu nasci... Olha a boca do bicho. Eu passei aqui em cima desse rio a vida inteira e não sabia que tinha esse bicho aqui, tá? Aí, o pessoal tem que ir pra Argentina, ó. Tem que ir pra Argentina, sabe por quê? Porque eles matam todos que tem aqui. Aí, tem que fazer 800 mil quilômetros pra pescar. Em vez de preservar, e vim a pescar todo dia aqui, ó. Se todo mundo... Pega um assim, ó. De vez em quando não pega tudo, ó. Pra nós ver aqui, vai dar pra nós pescar. Vai, bicho. Aí, ó. A soltura. Bora, bicho. Vem aí, ô. Show. E aí, galera. Dourado, rio, jacu e capreiro do sul, hein. Eu não vou falar muito mais também. É. Fica... 25 quilômetros pra baixo da balsa. Aí desce até a ponte, ó. E aí, galera. Beleza? Tô editando esse vídeo aqui que vocês acabaram de assistir todo ele. E eu tava pensando sobre o que a gente comentou nessa pescaria. Sobre a preservação, né. Como vocês viram, o Jonathan falou. Pô, eu me criei nesse rio. Passei anos aqui. E nunca soube o que tinha dourado. Ou o que pudesse ter dourado nesse rio. Eu acho muito importante a gente pensar na preservação desses rios. Isso aqui é dentro do Rio Grande do Sul. É próxima à cidade. Tá. É um rio comum que muita gente conhece. Que é o rio Jacuí. E hoje a gente tem que se deslocar. Eu, sempre que vou pescar dourado, tenho que ir pra Argentina. Pescar dourado. Fazer mil e tantos quilômetros pra pescar dourado. Ou tenho que ir no Pantanal. Sabe? E a gente podia ter esses peixes aqui do lado de casa. Eu tenho um rio aqui. O Rio Negro. Aqui em Rio Negrinho. 200 quilômetros daqui. Que antigamente tinha dourado. O Rio Chapecó. O Rio Uruguai. Quando passava lá em Concórdia. Antes da barragem. E por causa... Não tem preservação. Ninguém cuida. Todo mundo quer matar. Quer matar. Pegou peixe e mata. Pegou peixe e mata. Sabe? Então, galera. Consciência, pessoal. Isso aqui, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando dourado. Dentro do estado do Rio Grande do Sul. Que hoje já está um pouco melhor. Mas deveria ser muito mais bem cuidado. Santa Catarina é vergonhoso. Os rios não tem peixe. O Paraná sofreu muito também. O Pantanal. Eu nunca fui lá. Mas o que fala é que existe muito menos peixe do que tinha antigamente. Então, galera. Vamos preservar. Vamos cuidar do que é nosso. Hoje eu tenho que viajar 10, 12 horas para pegar um dourado. Não deveria ser assim. Eu deveria pescar dourado aqui nos meus rios. Que tem aqui perto. O Tibis faz um trabalho forte. O Guto. O Barbará faz um trabalho muito forte. Ali no Rio Grande do Sul de preservação. O Tibis e eles lá em Uruguaiana cuidam muito dos rios. Então, galera. Consciência. Vamos botar a mão na cabeça. E parar de pensar que peixe é morto. Peixe morto não tem valor. Tá, pessoal? Peixe para comer. Peixe de cativeiro. Peixe que você vai lá, cria e come. Esse peixe aqui. Digo em produção alta. Para a população comer. Beleza. Tu está ali pescando. Quer comer um peixinho. Não tem problema, galera. Não tem problema. O problema é matar 20, 30 matrizes. 20, 30 peixes grandes aqui que nem o pessoal mata. Tá bom? Então, fica aí só um comentário. Eu estava editando o vídeo. Comecei a pensar nisso. Achei que seria importante comentar. Tá bom? Vamos preservar o que é nosso, galera. Vamos preservar. Vamos parar com esse negócio de matar tudo que pega. Pegou, matou. Pegou, matou. Isso aí não leva a nada, tá? Quero mostrar para você. Aproveitar. Já que eu estou fazendo esse videozinho aqui. Estou com as duas carretilhas aqui. Que chegaram. Custa nada já falar para vocês. Estou com a Lunica, Psyfan, Size Elite. Está todo mundo me perguntando aí. Sim. Já testei as duas. Já fiz uma pescaria com as duas no mesmo dia. E semana que vem, acredito que já vai estar no ar aí. O review dessas duas carretilhas aí. Tá bom? Qual que é melhor? Eu vou fazer um comparativo bem bacana entre as duas. Valeu. Vamos lá. Tchau.